Você sempre quis entender sobre os acabamentos das placas cimentícias, das placas de gesso, das placas de fachada e ninguém nunca te explicou sobre isso. Você quer entender por que tem tanto problema, por que tem tanta opção e o que você vai fazer? Melina, meu Deus do céu, é muita coisa pra minha cabeça. Pois é, eu tô aqui numa obra de chill framing, em que a gente está usando a solução com glass matte sheeting, gesso com fibra de vidro, e eu vou te explicar como é que é feito o tratamento nesse tipo de placa e vou falar aí também um pouco, inclusive, sobre os outros tipos de acabamento nas outras placas pra você entender como é que funciona e o que você tem de opção. Isso é muito importante. E por que que eu falo isso? Uma obra de chill frame pode ser muito cara ou pode ser muito barata. Tudo vai depender das composições dos sistemas que você usa. Se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida como Dama do Gesso. Tô no mercado da construção a seco de steel frame, drywall, tudo que você possa imaginar, há mais de 10 anos. E cara, o que eu já fiz foi obra, e o que eu já testei foi acabamento, placa e solução. Você não tem noção. E aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre as soluções que a gente tem. Uh, tá chovendo, mas vamos lá. Começou a chover ao vivo. O que que acontece, tá? Quando a gente tem as placas, a gente como viu no vídeo passado, se você não viu o vídeo passado, que eu tô fazendo um especial, uma playlist, mostrando toda essa casa, mostrando todos os detalhes, a gente tem alguns procedimentos. Quando eu tenho a placa de gesso com fibra de vidro, o que que acontece? No primeiro momento, eu tenho que passar um selador, um fundo preparador, um primer. Não sei, esses produtos que é tipo, mulher quando passa base de esmalte, antes de passar o esmalte colorido, né, a gente prepara a unha. Então, vamos pensar na fachada, a gente prepara a nossa fachada. Então, primeiro, eu passo um selador em tudo, primer em tudo. E é um material especial para essa placa. Não é qualquer primer, não é qualquer selador. Você tem que utilizar o que o fabricante, no caso aqui, ó, a placa, por sinal, excelente, o fabricante indica. O que a placa indica. Tá certo, você vai usar o que ele indica. Em seguida, a gente vai fazer o quê, tá? Isso é importante, até vou falar um desse detalhe para você. Você tem que esperar o selador, o primer, o fundo preparador, o que seja, tá? Secar. E eles demoram, no mínimo, umas quatro horas, tá certo? Então, você tem que esperar ele secar. Depois que você espera ele secar, o que que você vai fazer? Você vai fazer o tratamento na junta das placas, especificamente. Você vai tratar as juntas. E como é que a gente trata as juntas? A gente trata com uma massa e uma fita telada. Tá certo? Uma fita telada. E específica, mais uma vez, que o fabricante indicar. Você tem que seguir ele. Fez o tratamento das juntas entre as placas? Junta horizontal e junta vertical. Você tem que tratar todas elas com a fita telada. E essa fita telada não é aquela de drywall fininha, não. Normalmente, é uma fita telada mais grossa. Os fios são mais grossos. A gramatura é um pouco maior. E ela é de fibra de vidro também. Tá certo? Então, a gente vai tratar as juntas. Pá, pá, pá. Trateia juntas. Fiz cuidados de virada, de abertura. Tá certo? Janelas. A gente tem vários detalhes que a gente tem que fazer as viradas. Porque senão, depois, você vai ter problema de água entrando nas frestas da sua janela. Fica ligado. Isso até dá outro vídeo, pra ser bem sincera, viu? Só detalhes de janela. Porque misericórdia... Ai, misericórdia! Eu tive que ir até nos Estados Unidos pra aprender. Tá certo? Hum... Fica ligado. Então, a gente faz todo o tratamento das juntas. Aí, o que vai acontecer? No dia seguinte... Só no dia seguinte... Tá? Você tem que respeitar o tempo de secagem dos materiais. Isso é fundamental e muitas poucas pessoas fazem. Inclusive, isso causa muito problema nas obras. Quando as pessoas falam... Ai, a minha obra tá descolando. Ai, a minha obra deu bolha. A minha obra o material embolou. Ficou um material embolado no outro. É porque, na grande maioria das vezes, o cara não esperou o tempo de secagem da mala. Em seguida... Aí, no dia seguinte, bonitinho, o que você vai fazer? Aí sim, a gente vai usar o que a gente chama de tela de cobertura. A tela de cobertura, quando eu pego a mesma tela que eu usei aqui na junta, só que é um rolo grandão, de um metro, mais ou menos. E aí, eu vou usar ela em cima de toda a placa. Eu vou usar ela em cima de toda a placa com uma argamassa flexível. Essa argamassa é o que a gente chama de base coat. Mas, no fundo, base coat é o nome do sistema, tá? Da tela, mas é massa. Então, a gente usa essa argamassa flexível, que é especial. Não é argamassa C1, C2, C3. Apesar de eu já ver o pessoal usando, gente, não dá certo. Não faz isso, não. Eu já vi o povo usando e não dá certo. Então, vai ter argamassa em cima de toda a superfície. E aí, a gente passa a tela, pá, 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 em cima de tudo. Passou a tela em cima de tudo? Estica essa massa bonitinho, você não precisa nem dar duas de mão, se você fizer ela bem feita. Uma de mão é suficiente. E um detalhe importante, tá? O base coat, o ideal é que ele fique entre 3 e 5 milímetros e não passe disso. Se ele ficar com menos, a tela de cobertura que a gente coloca, ela vai ficar aparecendo. E se eu coloco massa demais, o que vai acontecer? A minha superfície vai ter microfissuras. Ela vai ter microfissuras porque eu coloquei muita massa. Tá certo? Então, é um material enjoadinho de fazer? É um material enjoadinho. Qualquer profissional consegue fazer? Não. O cara pra fazer tem que ser aquele profissional bom de massa. Aquele gesseiro bom, aquele pintor bom, sabe? Aquele cara bom de massa mesmo. Então, aquele pedreiro que é bom de embosso, reboco, esses negócios. Fazer aquele negócio lisinho. Então, você vai usar ele pra fazer o seu base coat, tá certo? E aí, por último, depois, é pintar. É pintar. E aí, você pode passar tinta, você pode passar textura, você pode botar cerâmica. Você pode o que você preferir na sua fachada, não tem problema. Tá certo? Esse é um dos sistemas. Além disso, a gente tem outros sistemas que em outro vídeo eu vou estar mostrando pra você. Então, fica ligado que eu vou estar separando. A nossa chuva tá começando. Eu vou fugir pra dentro da casa. Tá certo? Mas depois eu explico pra você outras soluções pra fachada que a gente tem. Continua aqui me acompanhando no especial que a gente tá vendo ao vivo e a cores. Como é que é uma casa de steel frame. E eu vou estar mostrando detalhe, detalhe. Todos os detalhes pra você, tintim por tintim. Como tem que ser executado, como não pode ser executado. O que que tá certo, o que que tá errado. Tudo que acontece nessa obra, nessa construção. Então, fica ligado. Não deixa de me acompanhar aqui no especial da Dama do Gesso. Não deixa de se inscrever no canal e botar o sininho pra você receber o áudio dos outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, bota o likezinho pra mim. E se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo. E eu tô te esperando. Até a próxima. Grande beijos. Tchau, tchau. Tchau.